Música Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu tempo, se pergunte que eu estou servendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu tempo, se pergunte que eu estou servendo Pode tirar seu time de canto, o meu coração é do tamanho de um trem Que faz a você, eu apanhei mais de cem, pode vir quente que eu estou servendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu tempo, se pergunte que eu estou servendo Pode tirar seu time de canto, o meu coração é do tamanho de um trem E faz a você, eu apanhei mais de cem, pode vir quente que eu estou servendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu tempo, pode vir quente que eu estou servendo Pode vir quente que eu estou servendo Pode vir quente, quente, que eu estou servendo